Oi meninas, mais uma aqui, uma aulinha pra gente. Então nós vamos usar, pra essa aulinha, a metade de uma bola 60, a metade de uma bola 50 e a metade de uma bola 40, tá bom? 60, 50 e 40. Vamos usar também nossas tampas lindas da Juliana, tá? Tampas de plástico. Quando a gente compra esse pote, vem aquela tampa de ferro, né gente? Que enferruja. Então pra gente entregar o trabalho perfeito pra nossa cliente, nada melhor que as tampas da Juliana. Tem todas as cores lindas, todas as cores, branca, rosa, azul, verde. E são lindas, né? São de plástico, ficam lindas no pote. Olha, se você quiser fazer o biscuit e não quiser fazer nada na tampa, ela já é decorativa. Ela é linda, né gente? Eu amei mesmo, amei de montão. Tá isso aí. Na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo tem todos os materiais que eu usar aqui, e todos os apoiadores estão na descrição do vídeo, como você entrar em contato. Zap, tudo o que você imaginar. Link de loja, tá bom? Vamos lá. Gente, o frete, as tampas, um quilo, por exemplo, pra onde eu moro, que é o Rio de Janeiro, um quilo dessas tampas, que dá 60 tampas mais ou menos, tampas variáveis, fica em 55 reais. Aí você fala, ai Juliana, o frete tá caro. Não, gente, o frete não tá caro. Eu, com um pote desse aqui, de 3 litros, mais um pequeno, eu tiro o frete. Vai sobrar 58 tampas pra mim. Então, o frete é barato. Vendi um vidro. Eu vendo a 45, hein? O vidro de 3 litros. 45. Na minha cidade eu só consigo vender esse preço. 45. Mais um pote menor, ou dois desses, eu tiro o frete. Então, vai sobrar 58 tampas pra mim trabalhar. Então, é lucro demais. Tá bom? Então, vamos lá. Botando aqui, ó, nossas tampas. Vou botar ela aqui do ladinho e nós vamos fazer. Pegamos as nossas bolas, que eu já dei as medidas. Eu vou pegar a massa cor de abóbora ou laranja. Tem gente que fala que é laranja, tem gente que fala que é cor de abóbora. Pra mim é cor de abóbora. Mas pode ser laranja também. Então, vamos lá. Peguei a massa, eu vou abrir. Uma massa grossinha, tá? Eu vou modelar, então eu quero uma massa grossinha. Ó, a massa grossinha, ó. Tá vendo? Vou passar uma colinha. Deixa eu pegar a colinha e botar aqui no meu cantinho de mesa. A minha cola está acabando, gente. Mas eu já mandei meus filhos ir comprar. Eles foram agora comprar material pra mim, massa e tudo mais que eu preciso. Hoje eu não podia, eles foram. Os dois ainda. Moras estão aí. Vou ter que parar pra fazer almoço. Então, aqui eu pego aqui, ó. Passo a colinha em volta. Passo na outra também. Se a massa estiver mole, não precisa. A minha é porque eu trabalho com massa ressecada. Então, vocês sabem, né? Eu gosto de trabalhar com massa dura. Então, eu pego aqui a bola e vou cobri-la. Eu vou deixar um pouco pra dentro, porque eu quero revestir também o lado de dentro, pra não ficar aparecendo do outro lado do pote, tá, gente? Então, eu vou tirar o excesso, mas não tudo. Eu vou fazer isso, ó. Eu vou afinando, olha. E aí eu pego o rolinho e aliso até cobrir a parte de dentro. Porque senão vai ficar aparecendo o isopor pelo vidro. Aí vai ficar feio, né? Não pode. Aqui, biscoito sem mistério com o jatadeiro artesanal. Daqui você aprende pra valer, né, meninas? Jatadeiro é mole, não, hein? Tá vendo? Olha. Como é que ficou? Vou botar aqui. Vou fazer com as outras também. Depois que eu fizer nas três, aí eu vou modelar, tá? O que eu quero modelar. Ó, pracinha. Bom. Vamos cobrir as três. Agora nós vamos modelar aqui uma, tá? Eu vou pegar aqui umas quatro. Ó. Vou fazer nas outras também a mesma coisa. Eu vou fazer nas outras também a mesma coisa. Agora eu vou pegar aqui, vou medir aqui certinho antes que eu quero, deixa eu ver aqui, ó, eu vou cortar uma boquinha, tá? Com essa boquinha aqui eu vou, olha, eu vou fazer uma bochecha, aqui também vou fazer uma bochecha, e eu arredondo, tá? Aperto, com o boleador aqui, ó, eu faço furinho, aí eu pego um pedacinho de massa da mesma cor, e vou colocar aqui, vendo? Vou pegar os olhinhos da Ulibraga, esse eu vou escolher azul, e vou colar aqui. Esse aqui é da coleção bichinhos, tá? Do código 110, tamanho G. Vem com 30 pares. Gente, ela vende por carta registrada, tá? Então o valor do frete é bem em conta. Carta registrada, eu não tô lembrada se é 10 ou 12 reais. Aí você aperta, olha, pra ele dar uma profundidade, tá? Aperta. Aí eu vou pegar o dedo aqui, ó, e vou puxar pra cá. E vou pegar o dedo aqui e vou puxar pra cá, porque eu quero um rostinho meio de pidão. Tá vendo? Olha. Viu? Quero assim. Aí aqui eu vou pegar, deixa eu ver, onde tá? Tá aqui. Esse marcadorzinho de boca menor, vou marcar aqui, e vou marcar aqui. Pronto, olha só como é que ficou. Mesma coisa, nós vamos fazer com o outro, tá bom? O outro eu vou fazer de novo. É igualzinho, gente, eu passei aqui pra vocês verem, mas é igualzinho, tá? Marcar a bochecha. Marcar a bochecha. Ajeita a boca. Boleia o nariz. Tira o pedacinho da mesma cor. Cola. Tá? Cola. Aí eu vou pegar os olhinhos, dessa vez eu vou pegar o verde. Vou, ó... Afundar. Vou, ó... Chegar... A pestana aqui, ó... Pra ficar essa marquinha. Ai, eu acho muito bonitinha, gente. Ai, eu tô empolgada. Olha que show. É um show, gente. A arte de modelar. Quem tem? São os abençoados. Olha, a arte de modelar, olha. Coisa show, gente. É muito legal. Eu gosto muito. Olha. Tá vendo? Vamos fazer agora o terceiro. A mesma coisa. Vamos fazer os três, tá? Marca aí sua bochecha. A mesma coisa que fizemos nos dois. Não tem mistério. Ó, é muito legal, gente. Ó. Pega a massinha. Pega o narizinho. Agora eu vou usar os olhinhos marrom. Os castanhos. Esses olhinhos da ule é tudo, gente. Olhos adesivos e ole braga. Tudo na descrição do vídeo. Olhos e tampas também, tá? Tampas juliana. Juliana, tampas plásticas. Tudo na descrição do vídeo. Joana, não sei onde que é a descrição do vídeo. Aí embaixo do vídeo, gente. Aí embaixo do vídeo você vai ver um link e a palavra mais. Aperta essa palavra mais aí que vai aparecer todos os meus apoiadores de sucesso. E aí, gente, ficou assim, olha. Vocês estão vendo? Olha que coisa mais fofa. Deixa eu baixar aqui mais pra vocês verem. Olha. As três abóboras. Olha que coisa mais fofa. Tá vendo? Ó. Muito legal, né, gente? Olha que legal. Aperte. Tá vendo? Olha que coisa mais fofa. Olha que coisa mais fofa. E essa. Aí, você fez as três. Nós vamos reservar aqui, tá? Reservamos. E agora eu vou pegar a massa verde. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Agora que eu já mostrei pra vocês. Aí eu cortei algumas folhas, né, amigas, com esse cortador aqui, que todo mundo tem os iniciantes, ó, cortei com esse cortador, tá? Algumas folhas, e aí essas folhas eu picoto, ó, picoto, abro, ajeito, e ó, dou um clique no meio, tá? Vou fazer isso em todas. Então, vamos lá. Cortei, agora eu ajeito todas, desse jeitinho que eu falei com vocês, ó, ajeito todinhas, tá? Cortei, agora eu vou fazer isso em todas. Cortei, agora eu vou fazer isso em todas. Cortei, agora eu vou fazer isso em todas. Eu não tinha pra fazer ela. O que eu fiz? Eu peguei a massa amarela, peguei um pedacinho pequenininho da vermelha e botei, e ficou essa cor linda, tá? Então, é a massa amarela com um pouquinho só de vermelho. Vai botando de pinguinho em pinguinho vermelho até obter a cor preferida que vocês querem, ou ela mais forte, mais leve, tá? Agora, aí você vai frisar aqui, ó, e eu vou frisar também o meio. Pronto. Pronto. Tá vendo? Vou fazer isso aqui em todas. Em todas. Entendem? Em todas. E aí, depois que você fizer em todas, você vai montar, tá? Não sei se eu vou precisar de fazer mais folhas, vamos montando e a gente vai ver, tá bom? Lembrando que todos os potes que eu faço pra vocês, eu crio de momento, é. Nada é planejado na minha cabeça, tá? Eu crio de momento. E esse que faz o legal, né? Então, vamos lá. Pra gente, vamos começar agora a montar, tá bom? Então, meninas, agora a gente vai montar, tá bom? Peguei meu pote aqui e agora nós vamos montar. Peguei a minha maior, que cura mais linda, né? Olha, vou passar cola, tá? Só um minutinho. Então, aí passamos colos aqui na maior e eu vou colocar aqui. Tá vendo? Olha. Na maior. Vou pegar aqui a outra e vou colar aqui. E vou pegar a outra e vou colar aqui, tá bom? E nisso eu vou intercalar minhas folhas. Eu puxo a ponta, passo cola e vou intercalando. Ó. Tá vendo? Com a espátula eu vou apertando, sempre tirando a ponta, olha. Ó. E colando. Com a espátula eu vou ajeitando, do jeito que eu quero, tá? Ó. Tá vendo? E ajeito. Tá vendo? Aqui eu vou tirar uma menor. Vou colocar aqui. Tá vendo? Vai tirando o tamanho que você achar melhor e vai colando. Ó. Tá vendo? Os meus potes são assim, cenamatográficos. Hahahaha. Ai, gente, amo muito essa arte. É como eu sempre falo. Pare de arrumar. Pare de ficar alisando, se matando. Não, não tem necessidade disso. Vai botando de qualquer jeito, porque é aí que vai sair a sua obra de arte, tá? Você botando de qualquer jeito. E você ficar alisando. Ai, aqui vai ficar bom, aqui vai ficar bom. Não, assim não, gente. Vai fazendo aí do jeito que vocês acharem melhor. Ó. Mais. Você vai ficar procurando o lugar. Entendeu? Olha que legal. Que tá ficando. Tá vendo? Eu não tô procurando o lugar. Tô encaixando onde eu acho melhor. Aí, aqui, ó. Olha como é que tá ficando. Aqui eu vou pegar esse aqui, grosso aqui. Vou, ó. Faço uma bolinha. Faço uma bolinha. Faço um rolinho. Tá vendo? Aqui eu vou, ó. De qualquer jeito. Uns finos, uns grosso, uns comprido. E aí, depois eu boto o dedo no meio e vou puxar, olha. Ó. Tá vendo? Puxo. Puxo aqui. Vou frisar do jeito que eu puder. De qualquer jeito. Corto o besado. Tá vendo? Vou passar cola. Vou colocar aqui, ó. E aí, eu dou um apertãozinho pra fixar. Olha, gente. Isso não é show de bola, gente. Olha. Muito legal, né? Então, agora eu vou pegar aqui o giz pastel seco. Vou pegar um tom de rosa ou vermelho. Bem forte. E vou sombriar as bochechas. Eu vou fazer um sombriamento forte mesmo, tá? Sombriamento forte mesmo. Ó. Forte. Agora, vou pegar o marrozinho. Ah! Vai, tá aqui. Claro que eu perco as coisas na minha cara, gente. Não sei como é que eu faço isso, não. Então, eu vou sombriar aqui, ó. Em volta do nariz. Não quero nem pincel, não. Vou pegar um... Deixa eu ver aqui. Do contor net. Sobriar aqui em volta do nariz. Do contor net. Ó. Sobriar aqui. Ó. Tá vendo? Que coisa linda. Tá vendo? E aí, eu faço os cílios. 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 Olha que legal, gente. Muito legal. Olha. Viu? Vou pegar aqui o verde escuro. E vou sombriar onde achar melhor. Vem? Onde eu achar melhor, assombrei. Olha. 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 Onde eu achar melhor. Se inscreva no canal. E aí? E aí? Ah. E aí? E aí? E aí eu vou pegar a tinta branca. E aí eu vou pegar a tinta branca, deixa eu guardar aqui com o giz pastel, e eu vou fazer aqui, olha, as pontinhas. Ah, show de bola, né? Quem não quer ter um pote desse na cozinha? Deixa eu pegar aqui um pincelzinho que fica melhor. Dou uma clareada nas pontas com a tinta. Depois eu envernizo, tá gente? Ou verniz vitral, ou verniz tech bond, também eu uso. E também o verniz spray, só que quando você usa o verniz spray, você tem que proteger o pote, tá? Eu sempre cubro ele com plástico e depois eu aperto o verniz, depois que eu cobrir com plástico, tá? Qualquer coisa que você fizer fica lindo no biscuit, né? Qualquer coisa. Olha que legal. Muito show. Muito show. Olha como é que tá ficando. Tá vendo? Agora eu guardo aqui e nós vamos fazer a tampa, ok? Aí gente, eu abri a massa verde, né? E eu vou colocar essa textura aqui de flores. Olha. Pode usar qualquer textura. Eu quero usar essa aqui de flores que eu acho muito bonita. Eu tenho esse rolo, nem sei se existe mais. Ele é antigo a beça, mas eu gosto muito dele. Olha que lindo que fica. Tá vendo? O cachorro de bola fica muito lindo. Aí eu vou passar a tampa. Eu risquei ela toda com a faca, pra poder melhor pegar a massa e não sair, tá bom? E eu escolhi das tampas da Dani, da Juliana, eu escolhi a verde. Porque eu acho que vai ficar legal botando aqui. O fundo é verde. Vai aparecer o fundo lá verde. Acho que a folha é verde. Então, eu escolhi a verde. Mas tem todas as cores. Tem branca, tá gente? Aí eu vou passar a cola nela toda. Tá? Passar a cola. E aí a gente passa a cola em tudo. E olha. Vamos cobrir a massa. Quem quiser deixar secar um pouco, pra depois cortar aqui, olha. Pode. Porque aí ela vai... Ela não vai subir muito, tá? Eu não faço isso porque eu já uso minhas massas completamente duras. Porque eu não gosto de massa mole. Então, ela não sobe não. Porque é completamente dura minhas massas. Então, fica tranquilo. E aí eu tiro o excesso. Ajeito. Né? E olha como ficou minha tampa. Perfeita. Vou guardar aqui na massinha verde. Ficou perfeita. Vou pegar o verde escuro que eu usei ali. E vou sobrear as flores. Olha. Vendo? Sobreando as flores. Doendado... E assim ficou meu. A gente ficou muito forte, né? A gente ficou muito show, hein, gente? Nove pogos sem dades. Olha gente, muito show Sobriando as flores Porque as flores em relevo Então fica show Olha que legal ficou, gente Tá vendo? Olha Aí eu vou pegar aqui Vou fechar Tá? Vou pegar aqui a minha tinta branca Vou salpicar pra dar uma clareada Depois que eu envernizar vai ficar show de bola É assim, gente Biscoito é jb artesanato Não tem não, tá? Biscoito é jb artesanato Biscoito é jb artesanato